Bom, gente, estamos aqui no hotel Vila Galé Carro Quebrado, na Barra de Santo Antônio, bem diante de uma das praias mais belas que tem no Brasil, que é a Praia do Carro Quebrado. O Vila Galé, acho que todo mundo já sabe, pertence a uma cadeia internacional de hotéis que nasceu lá em Portugal e que está se expandindo no Brasil inteiro. Bom, claro, por que não vir ao Vila Galé? Estamos aqui com a Priscila Gondim, que é a coordenadora da área de eventos, substituindo o nosso amigo hoje, o Eduardo Silva, que é o gerente-geral do hotel. Priscila, as pessoas se perguntam, puxa vida, o Vila Galé custa muito caro. Como é que eu consigo ir nesse hotel internacional? Olha só, para os alaguanos é uma ótima opção, um resort completo, familiar, que em baixa temporada como essa de junho, período festivo, junino, fica um convite a conhecer e aproveitar também os preços da baixa temporada que vão aí abaixo das temporadas de 15% até 30% abaixo de valores da temporada. Então fica um convite para as famílias alagoanas, que são aqui nossos conterrâneos, a conhecerem o Vila Galé e, claro, aproveitar das belezas naturais aqui da Praia do Carro Quebrado, aproveitar das nossas áreas de lazer produzidas aqui para toda a família, com parque infantil, shows teatrais, shows musicais, atrações com músicas, bandas. Temos também uma boate para poder aproveitar a noite. Então fica esse convite para as famílias alagoanas que estão próximo aqui ao nosso hotel Vila Galé a vir conhecer, aproveitar esse ambiente maravilhoso que é bem pertinho aqui de Maceió e, claro, a família completa se diverte aqui com a gente. Priscila, o Vila Galé tem dois diferenciais muito importantes. Culinária de nível internacional e a maior piscina de Alagoas. É uma piscina aí de 100 metros, né? 100 metros de extensão, com mais de 3 milhões de metros cúbicos de água, que dá para toda a família e mais alguns aí agregados, com certeza. E, além da culinária que a gente já tem no nosso restaurante Versace, com noites temáticas variadas, temos também restaurante com especialidades maravilhosas, como comida mediterrânea, temos a nossa cervejaria portuguesa, com a culinária portuguesa, temos também a italiana, né? Que é o nosso restaurante massa fina e aquele que não pode ficar de fora, que é o nosso inevitável, que aí as pessoas adoram bastante. E para um bom alagoano, fica aqui a opção do nosso restaurante Museu do Sertão, com a comida regional, que o prato que atrai bastante nossos turistas aqui, é o chiclete de camarão, que todo mundo quer conhecer aqui em Alagoas. Então, vem aqui para o Vila Galé, que você também vai encontrar essa opção maravilhosa e diversificada de uma culinária internacional aqui no Vila Galé. Ou seja, o Vila Galé é a casa do alagoano. Com certeza, com certeza. Os alagoanos aqui já se sentem em casa. Fica um convite para quem ainda não conheceu, né? Vim trazer a sua família, vim compartilhar desse maravilhoso paraíso aqui, que é a Praia do Carro Quebrado, e se divertir com a gente, aproveitando de um serviço de qualidade, que sobretudo se destaca aí pela sua culinária, né? A interação, o entretenimento que a gente oferece aqui no Vila Galé. Muito bacana. É isso? A Priscila deu o recado. E você, já conhece o Vila Galé? Vem com a gente!